Temos constatado o crime de satisfação e preocupação no seio da comunidade académica de Porto, mais especificamente do ensino profissional, relativamente às bolsas de estudo, à legalização e ao desfile social. E devido a estas situações surge a questão, surge este projeto que estabelece um acordo entre as câmaras e instituições da Capa Verde e as escolas de Portugal tem sido implementado com todo o vigor necessário. E, analisando este projeto no seu todo, interessa-se também abordar outro ângulo, nomeadamente sobre o retorno dos estudantes após a conclusão da formação, a receptividade de Capa Verde no seu acolhimento, mais precisamente no oferta de emprego nas áreas de formação. Não menos importante é percebermos, se existe ou não, a instrumentalização do envio desses estudantes à estratégia político-partidária da realização do leitorado, dado ao número de estudantes que conseguem levar, muitas vezes, se satisfazer, por completo, os requisitos necessários para a tal atribuição. No entanto, embora todas estas dúvidas, não podemos deixar de verificar a importância da formação profissional em qualquer sociedade que vise o desenvolvimento econômico, por centrar-se na qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho e, além deste aspecto, na preparação para o ensino superior. Daí que é importante discutir este tema com toda a seriedade e empenhamento possível. Para isso, a abertura crioula convidou a senhora embaixadora de Capa Verde em Lisboa, a doutora Madalena Neves, o senhor Fernando Martinho, diretor destes cento de estudos, Germano Almeida, Escola Profissional de Economia Social, e o Adérito Vagos, que já tem uma formação em centro profissional, neste momento, mestrado em economia. Para além destes, convidamos também, neste caso estão, os estudantes presentes, a Cristina Oliveira, que é estudante da EPS, e a Stefania Tambelés, que é estudante aqui da EPS, para passar e para dar o seu testamento. Antes de passar a palavra aos oradores, gostaria de relevar-te a cada um de 15 minutos para fazer a sua exploração. Passo agora, então, a palavra ao Adérito Vagos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao nosso convite que foi dirigido. Aproveito, com a vez mais, também, para organizar a equipa da Tartulha, que tem vindo a fazer um trabalho montado, e que, penso que toda a comunidade que há aqui de volta, tem vindo a dar este trabalho. Portanto, este trabalho. Gostaria também de agradecer a todos que estão aqui presentes, especialmente aqueles alunos que, todos os dias, tentam dignificar, digamos, o nome de Cabo Verde, o país, e, embora tenham algumas dificuldades, como, aliás, já se saia, e a partir da nossa sociedade, da nossa comunidade de caramnósticos, algumas dificuldades, mas isso não impede, porque é que os nossos alunos continuam, digamos, assim, a representar Cabo Verde o melhor qual possível. Agradecer também ao Sr. Embaixador, o Sr. Dr. Martinho, o Sr. Ministro, o Dr. Martinho, que tem feito um trabalho montado em prol da formação, da qualificação, digamos, que ficava aqui na região norte. Eu, se calhar, começaria por, muito rapidamente, falar sobre o meu percurso profissional em Portugal, porque talvez isso possa, de alguma forma, relevar o percurso dos caramnósticos aqui no norte. Eu já estou cá há oito anos, sensivelmente. Cheguei cá em 2004, portanto, devia estar em Viseu, no school profissional, e, portanto, na altura, de facto, acabei por enfrentar um conjunto de dificuldades que nunca na vida teria a mínima ideia de que isso iria acontecer. E, portanto, acabei por, quando ele não era Viseu, acabei o deporte, porque as dificuldades eram tais que eu não conseguiria, portanto, não se contá-las. Vi um deporte e, depois, acabei por fazer duas coisas profissionais, portanto, aos tipos, duas diplomas, e, portanto, depois, acabei por dar sequência a isso ao mesmo superior, difícil de se atura em gestão, e, portanto, sempre enfocado na excelência e orgulho convidado. Portanto, ou mais tarde, acabei por fazer uma especialização, com a exploração, e agora, portanto, estou a convidar a tese industrial. Tal como já disse, portanto, isso não sei se é muito favorável, mas penso que é um caminho que qualquer um de estudantes com a profissional pode, com a quantidade de triângulo, de facto, ficar com a profissional, não sei se é, se é, de facto, abaste. Quis alguma, pedir uma para responder, uma das, portanto, as vantagens e inconveniencias de estudantes com a profissional em Portugal? Isto é uma questão muito difícil. E eu não sei se consigo identificar, de facto, algumas inconveniencias, quer dizer, até a formação profissional, qualquer tipo de formação que seja, é sempre bom. É sempre bom. Não sei se, eventualmente, alguém consegue identificar algumas inconveniencias, mas vantagens são muitas. Se é, por exemplo, os jovens, fazendo com a profissional em Portugal, têm, até já, a possibilidade de contratar diretamente com o mercado de trabalho, portanto, mencionou a prioridade que não seria possível, que em alguns casos deve ser possível, talvez, mas em maioria dos casos não é possível, portanto, isso é um valor que ele pudesse cultivar, portanto, acho que é implementado. E depois, eu penso, não sei se isso revela-se verdade ou não, mas eu penso que os jovens, quando fazem com os profissionais, estão muito melhor preparados do que, por exemplo, um aluno que vai para a universidade, a partir do ensino jurado. Parece-me que os jovens estão mais a vir preparados. E isto, hoje, também permite que o jovem possa seguir, digamos, um ensino superior, digamos, mais na área que ele mais parede, porque muitas vezes escolhemos um curso superior e isso não, depois acabámos de desistir, porque, depois, porque, claro, foi assim, de facto, que isto não era o que nós estávamos de espera. Portanto, o curso profissional permite-nos fazer essa aula e criar, digamos, alguma, alguma, digamos, algum guiarismo que nós, que temos, eu penso que os alunos post-institucionais contribuam decisivamente para que a economia se torne cada vez mais forte, porque, como sabemos, em vários países, por exemplo, Alemanha, Inglaterra, e Europa e Portugal, o ensino profissional tem tido um papel bastante e capitalizado por ser desenvolvimento e cómico. e, portanto, penso que fazer o curso profissional tem as suas portagens e essas são, decisivamente, algumas das vantagens que um gostaria de salienta, mas, naturalmente, existem outras e tem várias outras vantagens que poderia aqui evidenciar, que certamente os colegas vão aqui apresentar. E, depois, uma das outras questões também que me foram aplicadas é de se pagar o volume e fazer o curso profissional. Tenho aqui um, vou citar aqui um grande economista, o Michael Spence, num trabalho dele em 1973, eu dizia que valerá que antes sim fazer qualquer tipo de formação que seja. Quer dizer, isto é uma sinalização do mercado inteiro e, portanto, vale aqui um dos recursos. O trabalho dele era o idioma de cenário e, portanto, isto agora torna-se fundamental entender uma outra lógica porque o trabalho foi em 1973 e depois o roxas e o salário. Se o salário for igual, já não vale a pena fazer o curso profissional. Óbvio, vale a pena fazer qualquer tipo de curso superior porque se eu fizer um curso técnico profissional, se vou comer cá por ganhos pode ser dezembro. Vale ou não? Eu preciso só falar do ponto de vista hipólicista, literalmente. O trabalho é mais raciúnio, digamos assim. Vale ou não? Vale a pena. Porque o conhecimento vale o ganho de todos a seguir. Portanto, eu penso que isto aqui é fundamental. Retratando um bocadinho o trabalho do Spence, se eu for eu quadrar, digamos assim, esta linha. E o curso certo para o curso constitucional. Eu penso que há aqui alguma incongruência, porque eu, por exemplo, o pós-vindicado foi aqui, expor a fazer um curso dentro da economia internacional, assim, que eu queria vir a Portugal e portanto o parque de curso não me servia. Não sei se eu isso aconteça com alguém aqui, mas eu quando fui cantar, eu queria vir a depurada, eu queria vir a eu queria fazer o curso de Cionário, mas não vi ninguém que me apresalhasse o curso de fazer. Vim para aqui, para fazer um curso, vou para Portugal para me quer saber. E portanto, penso aqui, quando nós fizemos este tipo de escolhas, naturalmente, isso poderá não repercutir evidentemente, o nosso percurso profissional. Uma outra questão que me foi colocada é também, é, por exemplo, eu vou considerar aqui uma pequena importância que eu tenho aqui, parece-me que percebe um bem importante, cerca de 30% dos estudantes que fazem o curso de profissional aqui em Portugal, é apenas 40% que matriculam no ensino superior. E alguém se acelerasse a perguntar porquê? Isto é importante. Por que não progressar até ao ver? Isto é uma outra descrição para o que é que possam interpretar o que é, portamente, porque é que eles não progressam. É, apenas 60% aqui aos estudos, 40%, que vão no ensino superior, apenas 40%, apenas 60% conseguem fazer o curso. E dos 30% que ficam, cair, nunca mais se acelerar se acelerar. Porque esses, nos 5 anos, os 5, 10 anos, não se aceleram. Ou seja, tem, por mais tarde, qualquer circunstância se acelerar, se acelerar. Mas isso não acontece. Portanto, 60% deles vão no ensino superior, vão pedir a formação, e depois os 30%, 5% ou 10% que ficam cair em Portugal, vocês sabem qual é barato, cadê? 5% ou 10% daqueles que ficam cair, vão direitinho para cadê. não sei se alguém sabe disso, não sei se alguém preocupa disso, não sei se alguém procura informações sobre isso, mas isto é, é por típicos. O mercado não consegue observar este 30%. eu penso que tem sido um mercado bastante interessante para o mercado, tem sido um mercado bastante que observa de uma mão qualificada, mas depois aqueles que ficam muitas vezes percosamente, percosamente, por um conjunto de outras variáveis, às vezes não conseguem, depois, aceleram sobre o mercado, depois acabam por, mas analisar-se, depois, o caminho mais certo é o caminho. Infelizmente, isto aqui é um dado muito infeliz, mas é verdade, é preciso ser. Alguém tem que o ouvir, é preciso ser vivo, e alguém tem que olhar para a sequestade e fazer as formas de solucionar, porque isto é um problema de continuar, de fato, a acontecer. depois, eu também queria acertar para as outras questões que estão muito considerando importantes, por exemplo, se vale algum motivo, continuamos a convidar uma cidade de política. Bem, nós, de repente, não temos uma estrutura de ensino profissional ainda, em condições para receber todos os dados, quer dizer, o mercado da procura, a dinâmica da procura, ainda, se calhar, é marcamente superior na oferta. depois da oferta, e daí, aquelas exigências, o rigor, a excelência que temos aqui. Não sei se estou para a rapidez ou não, mas parece que ainda temos um ensino bastante insipiente, assim que ainda acabou de começar, 5 ou 6 anos, 5 ou 10 anos atrás, e, portanto, isto ainda não está suficientemente robusta para nós formarmos a nossa sociedade. E, portanto, vir a Portugal, eu acho que é fundamental. Temos é que repensar isto. Não podemos, mas, continuar a mandar contra. portanto, com a vida, não se trata de vir aqui a respeito de cuidado, através de vários protocolos que existem, que supostamente existem, e, portanto, nós não conseguimos atormentar esta malvada. e, portanto, eu já disse aqui um bocado que, de facto, nós, daqui 10 a 15 anos, precisaremos formar os nossos estudantes. Precisaremos formar mais pessoas com a construção e, portanto, eu percebo que o mercado, eu perspectivo que o mercado não terá espaço para ser estudantes. Não há. Há alguém no mercado extremamente limitado. É limitado. e, portanto, a sua economia não conseguirá absorver a malvada. Estas malvadas. Mas, de facto, é fundamental que nós continuamos a formar com as profissionais. É fundamental. independentemente eles não vieram ou não ter o mercado de trabalho. Porque, como já disse, é fundamental o conhecimento. Uma sociedade de conhecimento precisa-se todos os dias. Portanto, é isso que nós devemos fazer. Sob determinados pressupostos e circunstâncias, eu acredito e defendo que é a resolada a continuarmos a apostar o ensino profissional. A Alemanha, o ensino profissional, a Alemanha é o único país, hoje, que mantém o triple A do rei, não é? Alemanha, e, portanto, penso que como a estrutura tem este extremo de chão e depois a dificuldade estrutural e económica que temos, penso que é fundamental nós, é gostarmos pela transformação. Nós não temos... Desculpe, vou perder também quatro minutos. Quatro minutos. Eu, se teremos, a verdade, se teremos mais rápido, e dizer também que os nossos têm enormes dificuldades, muitos não querem regressar, e hoje, ninguém pergunta porquê. Quer dizer, eu penso que as pessoas não voltam a cabo-reiro, mas há uma razão, há várias razões para explicar isto, há várias variantes para explicar isto, mas ninguém não vai saber os dados sobre cabo-reiro. Aqui no norte, aqui no norte, digo-me em Portugal, os cabo-reiro, o nosso país, não sabe nada sobre cabo-reiro. Eu não sei nada sobre cabo-reiro. não sei se alguém que sabe, mas ninguém sabe, o único estudo, o último estudo que eu fui ver na nossa plataforma no Berchão, aquele estudo, bem, é interessante, é interessante, mas de facto, não, é verdadeira, e se existe, apenso que nós, que a ver, devemos ser mais ou melhor, vamos incentivar jovens ministérios, ou não, mas a trabalhar sobre estudantes que eu vou fazer a fazer Portugal, porque há um problema que é que se sente no mundo. Não podemos começar acima disto. Tem que incentivar o próprio governo, é importante, deve, e tem que incentivar os jovens a investigar sobre tudo. Porque continuamos a ter pessoas jovens, adolescentes, portanto, de gravidez precoce, continuamos a ter jovens todos os dias a marginalizar-se, e portanto, ninguém responde isto. Nós continuamos a ter dificuldades estruturais. Claro que eu não não tenho que estar sendo marginalizados e empurrados cada vez mais com o colunismo, mas ninguém responde isto. Ninguém faz um estudo a ver o que se passa realmente. O que é que faz? Não sei, procurar na internet preservar o mecanismo para o mundo. Não conseguimos. Não há nada. Não vão ser nada. Outro projeto. Hoje, orgulhamos-lum, três meses, e nós, portanto, acho que isso é bom, orgulhar, por exemplo, a gente superior. Nós temos pouco, mas com o pouco pode ser melhor. Eu acho que isso. A organização vem sendo superior. Eu penso que, tal como já disse no início, há algum problema que nós estruturamos. nós acabo de darmos um sabendo o que vem para, aliás, a única coisa que sabemos é que vamos para Portugal, para a Europa. E nós não teremos sabendo que tipo de informação a fazer, se for de mercado, vai ou não resolver. E, portanto, este é um erro. Vamos formar, temos aqui a Portugal, se há bohento, mais de 30% de pessoas, está a fazer contabilidade, a fazer administração. E essa nunca vão ser o só das coisas. Infelizmente, não consegue. se não tiver a média, se não terminar a média, o curso com a média superior de 17, não consegue o seu. Aqui, em Portugal, não consegue o seu. Não sei se alguém tem essa ideia, pois com a média de base de 17, um estudado que há bocadão não vai ser o seu. Infelizmente não vai ser. E não sei se alguém que fez formação profissional, está empregado. Eu não sei. Não sei. Os 30% que ficaram cá. Não sei se estão empregados. Se não estão tentando voltar. Se tem que voltar, alguém cá, alguém tem que ajudar. Porque cá, o que não é fácil, eu também. Posso me pegar uma punha, não vou. O problema dos cabos dermos cá é, por exemplo, o sentimento, uma trama. Nós não queremos pensar que ela tudo, porque depois me quer. Podemos ter medo de boa. Mas, quer dizer, caramba, em cá, o que não tenho punha, não vou lá. Não tenho punha, aqui me tenho emprego. Vamos lá. Agora, é, eu não sei como a Itália consegue viver com menos do que 300 anos. Isto é em 2016. Em 2006, o nosso exame, teve um suicídio, um parque da escola, por 300 anos. Em 2008, já passaram por metade. É verdade? Um terço. Diga-me, vocês, como é que um jovem, com 100 anos, consegue viver? é que país, que um jovem não consegue ver nossos dinheiros. Em cá, vem, não consegue. Aqui também não consegue. Nunca mais vai conseguir. Eu vejo, eu todos os dias, vejo as pessoas jovens, que é em Portugal, diplomate sobre condições, que não se pode. Isto não é ilegal. Isto é ilegal até. O nosso governo, devia ser processado, porque não pode deixar os jovens. estou sempre um contrato. Há um contrato entre o país, digamos, há duas partes. Portugal e em cá, em cá de verbo. Portanto, há uma parte a estar a ser claramente violada, porque os jovens podem ver um condutor diplomático. Não pode ser. Isto não pode ser. Ou então, os jovens são o imóvel, ou então, os caras de verbo. Eu aqui, chamo a responsabilidade de uma parte, Portugal e em cá de verbo. Porquê Portugal? Porque Portugal, nós temos 500 anos de estar com o cá de verbo. Portugal e em cá de verbo é que tinha os anos. Portanto, não se pode limitar a língua. Nós somos um trabalhador de dizer português. Então, o que é que nós não investimos? De Portugal? Não investimos, comecei a evolucionar em cá de verbo. Não investimos, portanto, agora o bêbo fica a português. Portanto, português tem uma responsabilidade na formação dos jovens. Eu penso que Portugal tem essas responsabilidades e, por outro lado, Cabo B deve responder porque nós não pagamos um 100 no que a nossa estudante se contém em Portugal. E, portanto, penso, defendo, que Cabo B deveria, no limite, pagar pelo menos o suficiente de autorregamento para os nossos jovens. Porque esses, é uma geração que depois irá interessar. De facto, eu devo a aprender porque é isso. E, portanto, penso que Cabo B deveria ter essa responsabilização de ajudar os jovens. Bem, uma das questões que, inevitavelmente, iriam a um lugar é que nós não temos condições. Não temos condições financeiras para ajudar. Não temos condições financeiras para usar os jovens, depois temos condições para criar um papel de apontes, autoestrada, depois porque vem uma esperança e depois devem todo o resto. Os jovens ficam cá. Temos uma geração que corremos certos riscos para nós viver a perder um grande potencial. Se vocês vão dizer, eu acho que é importante nós apostarmos nisso. É a educação, um valor que nós podemos cultivar toda a vida. Bem, eu, se calhar, fico por aqui. Muito obrigado, uma vez mais, por a vossa atenção e espero que isso tenha... Espero que alguém possa ouvir isto e que nós podemos melhorar alguma coisa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.